É rapaziada, começamos um vídeo, bora, bora Cabelo cortado Pipinha do Coringa Já tem duas pipa no alto Infelizmente tem ninguém pra gravar pra mim Tá ligado? Vou tentar subir aqui do terreno sozinho Tem ninguém pra ir pinar também Aí eu vou erguer aqui do terreno Tentar erguer sozinho e Quando ela estiver no alto aí eu vou gravar Tentar tirar um relo com a mão E gravando com a outra Eu mostrei aqui, tem duas pipa no alto Tem duas pipa lá embaixo do ar Já estão tirando combate por aí Vamos ver quem vai voar nesse combate aí Ah, não pegou na linha não Já estão tirando combate Bora, bora, tá aqui Experimentalmente o único pra me ajudar Aí pinar, tá vendo? Eu vou tentar subir sozinho e Quando ela estiver no alto eu gravo pra vocês aí Ver se nosso corpo tá aí comendo um, né? Bora, bora Bora, bora, bora 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 Então vamos lá. é a valerá qualquer lá no outro lá já é o penal sozinho e tem uma lá embaixo lá eu vou tirar combate com ela e já tô metendo linha aqui já acompanha vou tirar ela gravando com a mão e faltando com a outra não tem ninguém para gravar nessa a linha tá aqui já na bola indonésia preto indonésia verde e agora é o que acontece aí já tá querendo vir já lá e ela está longe e ainda vem aqui e deixe um like deixa um like agora vamos entrar no outro lado já e agora é só esperar o camarada de cima de mim aqui vamos ter esse combate aí vamos ver se nós corta aí quem quiser a linha aí a linda né o link tá na descrição aí ó vamos lá lá na chupi que é garantia linha top compre lá linha barato e qualidade hein tá lá vamos ter a combate aí tá subindo bem aqui ó o carro quer dar rapão na minha mão tem que puxar mais tá bem aqui tá em cima da minha agora só puxar tá vindo essa aqui por debaixo da minha aqui ó e aí tá lá e só na e o colar pelo meu rabiola a depois junto já comi o covardeu ó chepo e a rama ela embaixo lá e pelo meu rabiola e aí e aí eu pego meu cabelo também a minha cabeça antes nem já eu santo eu e aí eu vou ver se eu recortar e bora bora tá ruim demais ninguém para gravar o cara que eu não me abriola aí aí eu fiquei sem chance né que eu na minha abel aí a minha a dele foi me cortou a de fugir também foi a minha dele tá lembra mas na minha não perdi sozinho eu tô gravando com a mão e tirando e tirando tá lembra aí fica complicado mas ainda levei a dele junto vou tentar erguer de novo aí tira mais um combate como que acontece só enrolar a linha aqui e acompanha aí tem lá no alto do ar ali aí eu vou erguer aí para ver se eu tirando o combate aí e tirando essa aqui o cara que tava no alto do terceiro baixou aqui se eu subir ela vai erguer outra aí ó eu vou erguer outra aí vamos ver se esse cara e essa vez foi a minha e a do camarão e fazer outra brecha aqui eu erguei aqui para mim infelizmente ninguém para gravar para mim aí tem que soltar com uma mão e gravar com a outra tá vendo e o cara fica meio perdido mas vamos aqui ó e o cara sabe o outro aí e os tirantes aqui eu vou ver o que eu faço aí dentro da botar na parte infelizmente não vai tentar para subir mais tem ninguém para me ajudar só deu para subir essa anterior aí que eu ganhei eu tomei um relo aí mas o cara foi para mim ele foi junto eu tentei subir outro aqui mas não deu não o vento tá bagunçado tá lembra é para subir sozinho aqui é ruim demais que aqui é cheio de árvore aqui tem as casas aqui que atrapalha o vento tá lembra é que é muito baixo aí o vento fica tá dando vácuo então tentei subir mas tivesse alguém para empinar tá lembra aí subiria mas não tem ninguém pelo menos menor então aqui mas deu para subir um aí tirar um rel aí né tomei tomei um relo primeiro e o cara foi parar a minha aí foi junto tá lembra é o que eu gostaria de tirar mais relo tá lembra mas não deu então o vídeo foi simples aí espero que vocês deixem um like aí curta bastante e tamo junto hein valeu rapaz até o próximo vídeo